Então o que é melhor? Pagar aluguel ou é melhor comprar um imóvel? Vamos avaliar isso na tabela de fato. Vale ou não vale a pena ter uma sede própria? Quando que vale investir numa sede? Quando é melhor locar um local para instalar a sua empresa? Essa é uma dúvida que existe na cabeça de diversos empresários. Inclusive, atualmente, na minha carteira, na Proestado, a gente deve ter pelo menos uns 3 ou 4 empresários investindo alguns milhões de reais na construção de setes próprias. E todos esses nos questionam. Vale ou não vale a pena, Carlos, entrar com esse investimento e ter uma sede própria? Vale ou não vale a pena desprender o investimento travando todo esse recurso em uma única unidade, porém, uma unidade onde eu posso gerenciar, onde eu construí a minha sede no imóvel próprio, onde todo o investimento ali está sob o meu controle? Essa dúvida paira na cabeça de diversos empresários. Não tem como. Inclusive, a gente tem um empresário aqui na nossa carteira, que é um grande amigo, inclusive, que eu quero trazer para falar aqui no canal, dentro do Café com Estratégia. Esse cara vive de investimentos imobiliários há anos, passou por diversas crises nacionais e gerenciou seu patrimônio, crescendo ele ano após ano. E hoje ele vive de desenvolver empreendimentos imobiliários e gerar receita recorrente sobre eles. Então, tem de um lado alguém que só vive de unidades próprias e loca para empresas e, do outro lado, empresas que querem decidir se vale a pena locar ou ter sua própria sede. Para trazer essa resposta, não é muito fácil. Eu prefiro trazer de forma tangível, numérica, através de análises técnicas. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E a partir de hoje, você vai ter segurança na hora de discutir se vale ou não a pena ter uma sede própria. Aqui na tela, eu trouxe dois cenários. Eu vou colocar aqui um cenário de um investimento um pouco maior. Vamos colocar aqui um investimento de um milhão de reais como investimento na nossa sede. Ou seja, eu tenho a possibilidade de comprar um imóvel de um milhão de reais ou alugar um imóvel de um milhão de reais. E eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso. Eu tenho um imóvel que hoje vale um milhão de reais. Perfeito. Vamos lá, para vocês entenderem. Eu tenho um milhão de reais na mão. E eu tenho a necessidade de uma sede que custa um milhão de reais. Eu pego esse um milhão de reais, aplico, e com a rentabilidade, pago o aluguel da sede e vou mantendo essa minha liquidez e reaplicando aquilo que sobra. Ou então, eu vou lá e compro esse imóvel de um milhão de reais e passo a gerenciar ele. Então, o que é melhor? Se eu tiver um milhão na mão, aplicar esse um milhão e pagar aluguel com a diferença e reaplicar? Ou é melhor comprar um imóvel? Vamos avaliar isso na tabela, de fato. Vamos lá, coloquei aqui dois cenários. Primeiro cenário, locação, aluguel. Qual o valor do imóvel? O valor do capital que eu tenho, no caso, um milhão de reais. E é o valor do imóvel. Vou colocar aqui, capital barra, barra, imóvel. Capital barra imóvel. Ele vale um milhão de reais. O que eu preciso entender? Quanto que é o aluguel de um imóvel de um milhão de reais? Ele vai estar em torno, o imóvel comercial hoje, muito bom. Isso é número de mercado, tá, gente? São estudos que eu já fiz. Ele vai estar aproximadamente a 0,8 do valor do imóvel. Então, se você vai alugar um imóvel de um milhão de reais, comercial, ele vai estar com aluguel de em torno 0,8. Vamos colocar aqui, entre 0,6 até 1,0, seria o valor do aluguel de um imóvel nesse perfil. Eu vou colocar que o aluguel desse imóvel é 0,7. Ou seja, vou colocar um imóvel de um milhão de reais por 7 mil reais. Faz sentido. Porém, eu tenho que avaliar o que eu tenho de taxa de rentabilidade no mercado, porque eu vou aplicar esse dinheiro. Eu tenho uma taxa de juros no mercado de 12% ao ano, que é uma taxa boa. Não é a melhor taxa que você vai achar. Você pode achar em um investimento de renda fixa de 10 anos, que você vai poder mexer no dinheiro só daqui a 10 anos. Talvez você ache 12%, 13%, 14%. Só que tem que lembrar, se você colocar o dinheiro lá e só puder tirar daqui a 10 anos, você não vai receber os juros todo mês para pagar o aluguel não, tá? Isso aqui são cenários diferentes. E eu estou considerando cenários de baixo risco. Então, vamos colocar aqui que você ache algo de 12% ao ano, que te paga os juros mensalmente, liquidez imediata. Você vai ter uma rentabilidade aqui de aproximadamente 9.488 reais no primeiro mês. Você vai pagar 7 mil de aluguel. Vai sobrar uma margem de 2.488. Você vai reaplicar, que vai melhorar a sua taxa de juros. Então, perfeito. Isso aqui seria o cenário que você teria. O seu aluguel, aqui a gente tem que fazer uma certa consideração, porque ele tem que ser pelo valor do imóvel e a gente vai ter que atualizar esse imóvel. Então, o aluguel aqui, ele vai subindo ao longo do tempo. Então, o seu dinheiro aqui, o que vai acontecendo com ele? Enquanto o momento de atualização suportar, ou seja, enquanto a atualização do valor do imóvel, o valor que passar a ter de aluguel não consumir a rentabilidade, vai ser viável. Então, pensa só. No primeiro ano, o imóvel valia mil reais. No segundo ano, vamos colocar que o imóvel está atualizando em média 9% ao ano? Ou seja, o imóvel que eu compraria hoje por um milhão, no final do ano eu compraria por um milhão e 90%. Não é um aumento tão significativo. Então, ano que vem, o meu aluguel já passa a ser 7.630. Qual que é o problema aqui? A minha rentabilidade, ela subiu de 9.488 para 9.813. Então, o aumento do valor do aluguel foi maior do que o aumento da minha rentabilidade, que é proporcionada pela margem que eu vou reaplicando. Então, o meu aluguel, a minha margem aqui no final, no início do segundo ano, já é menor do que a que eu gerava aqui. Só que a gente já vai entender que não é viável. Porque com o passar do tempo, eu não vou ter mais a capacidade de pagar o aluguel desse imóvel. Por quê? Com os reajustes do valor do imóvel, o meu imóvel vai ficando cada vez mais caro. Então, o imóvel que há 5 anos atrás era um milhão, seria atualizado 9%, agora vai ser um milhão e meio. Então, o valor do meu aluguel já vai ser maior do que o valor daquela rentabilidade. Então, o que acontece? A recomposição do dinheiro aqui no montante, ela é inferior à minha necessidade de recomposição. Então, o que eu precisaria? Eu precisaria que o que sobra aqui de margem seja o suficiente para aumentar o meu capital a ponto de acompanhar aqui o crescimento do valor do imóvel. Então, por exemplo, eu poderia falar que, num determinado cenário, meu imóvel vai crescer menos. Então, vamos colocar aqui o cenário agora avaliando o valor do imóvel. Se eu comprei esse imóvel por um milhão, e ele foi atualizando o primeiro ano, foi para um milhão e noventa. Segundo ano, mais 9%, ele vai para um milhão e cento e oito. E assim por diante, em 10 anos, o valor do meu imóvel vai dobrar. E isso não é incomum. O problema é, se eu tiver uma crise imobiliária, Carlos, provavelmente, seu imóvel vai cair de preço. Da mesma forma que, se eu tiver uma crise imobiliária, vai afetar a inflação, o meu imóvel pode até cair de preço, mas as outras coisas podem subir, porque é muito difícil ter uma crise imobiliária se não tiver uma inflação galopante. Com isso, as outras mercadorias vão ficar caras e pode ser que esse meu dinheiro não valha tanto a pena. Mas, não seja o mesmo valor. Mas e se a minha atualização do imóvel fosse de 5%? Se minha atualização do imóvel fosse de 5%, na hora que eu chegasse no segundo ano aqui, o meu aluguel cairia para quanto? R$7.350. Ainda assim, o meu valor de margem aqui é menor do que esse. Então, a tendência é que ele continue a diminuir. Você vai ver que ele vai começar a sobrar R$1.000. Por mais que aqui ainda está acima do valor que eu iniciei, você está vendo que ele vem reduzindo a margem que me sobra. Se a margem que me sobe, ela vem reduzindo, eu vou ter um problema no futuro. Não adianta. O que a gente pode avaliar aqui? Então, a gente teria que subir a taxa de juros, a taxa de rentabilidade. Se eu conseguisse chegar a uma rentabilidade de 1% ao mês, de fato, que seria 14% ao ano, aí sim, vocês vão notar que quando eu chego aqui no segundo ano, e o valor do meu aluguel vai para R$7.350, eu estou gerando mais margem, porque minha margem é maior, do que no começo do projeto. Automaticamente, isso vai fazer com que fique viável. Então, se você for avaliar, o que seria o cenário? Olha, se eu entender que um imóvel valoriza, em média, 7% ao ano nos últimos anos, teria que pagar esse índice. Ótimo. 7% ao ano nos últimos anos, o meu imóvel que hoje vale R$1.000.000, daqui a 10 anos vai valer R$1.800.000. Cenário generalista, tá? Pode acontecer coisa? Pode. Um imóvel que valia R$1.000.000 há 10 anos no centro de Belo Horizonte, hoje vale muito menos, tá? Então, isso aqui vai depender de cenários. Um imóvel que valia R$1.000.000 no Vila da Serra há 10 anos atrás, hoje deve valer R$4.000.000 aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, porque foi uma região muito valorizada em 10 anos. Enquanto a partir do centro desvalorizou, uma região, por exemplo, perto ali da Antônio Carlos, que construiu um viaduto, também desvalorizou, então depende do cenário, tá? A gente precisa necessariamente avaliar cenários. Mas aqui, se nada mudado durante 10 anos, o perfil do imóvel continuar o mesmo, o perfil do bairro continuar o mesmo, se o meu imóvel atualiza em média 7% ao ano, ele vai valer R$1.800.000.000. Para eu competir com essa taxa de 7% ao ano de atualização do imóvel, eu precisaria ter uma taxa de juros ao ano interna de, talvez, em 10 anos, tá? Que ao longo do tempo pode ir melhorando. Eu teria que conseguir quase 17%, acho que uns 16% já daria. 15%, vamos tentar 15%. É, eu teria que chegar a 16%. Eu teria que ter uma taxa, pelo menos, de 16% de juros ao ano para conseguir competir com o imóvel que atualiza a 7%. Agora, se eu tenho um imóvel que atualiza a 5%, aí eu já posso ter uma taxa, talvez, até de 14%. Se eu tiver uma rentabilidade de 14%, no final de 10 anos, o meu imóvel vale menos do que o dinheiro que eu tenho acumulado. Agora, só isso aqui resolve? Não. Então, essa tabela aqui, eu vou pedir para deixar aqui para vocês, junto com o material, para que vocês possam avaliar, utilizar, se for necessário. Fique à vontade. Mas essa tabela é uma visão macro de um cenário. Se você quiser avaliar isso, você vai avaliar sempre alguns aspectos. Primeiro, localização e tendência de crescimento neste vetor da cidade. Vou te explicar. Você tem um vetor no Belo Horizonte, que é o vetor que está indo para o Vila da Serra, Jardim Canadá, indo para Nova Lima. Esse vetor é o vetor de crescimento nos últimos anos. Automaticamente, se você estiver nesse sentido desse vetor, muito provavelmente, seu imóvel vai ser valorizado de forma mais agressiva. Então, você pode colocar uma taxa melhor aqui. Segunda análise. Esse capital, dentro do seu negócio, gera mais crescimento do que na taxa de juros aplicado ou do que necessariamente na evolução da sede? Por quê? Imagina que você é uma indústria do ramo alimentício que tem lojas que você pode escalar dentro da cidade, colocar mais pontos de vendas. Se com um milhão de reais você abre três pontos de venda, de R$333 mil cada um deles, e cada um desses pontos de venda, sobre o valor investido no empreendimento, que eu acho que esse é o ROC, que é o R-O-C-E, que é uma taxa de rentabilidade específica. Se a taxa de rentabilidade, ou seja, a lucratividade por mês desse negócio de R$300 mil, ultrapassa a casa dos R$5 mil, você já está muito acima de 1%. Então, a rentabilidade do negócio é maior do que a rentabilidade de uma aplicação, que por sua vez vai ser maior do que a rentabilidade de um aluguel. Por quê? Segurança. Numa aplicação, o seu empreendimento pode deixar de valer, porque o mercado desvaloriza ele, e ele pode cair. Isso é menor a chance de acontecer do que um imóvel. E, por sua vez, o seu empreendimento pode falir, você perder todo o seu dinheiro. Então, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Tem um vídeo aqui no canal falando disso, muito antigo que eu fiz, lá na primeira sede que a gente teve. Então, você vai avaliar, vetor de crescimento da cidade onde você quer colocar a sua sede, capacidade de rentabilidade desse dinheiro dentro do seu próprio negócio, apetite a risco, que você pode chegar a números de rentabilidade muito maior. Por exemplo, se você trabalhar ali na Bolsa de Valores, com compra de opções, venda de opções sobre a sua carteira, colocar ali uma venda de opção numa mínima ali de 2%, então, pode ser que com o valor da opção de 1% mais um prêmio de mais um, se a pessoa optar por comprar. Então, nesse cenário, você pode chegar a uma rentabilidade de 2% ali facilmente. Porém, tem risco, a ação pode cair. Então, você vai avaliar, sempre, vetor de crescimento, você vai avaliar o resultado desse negócio dentro do seu empreendimento, você vai avaliar o que você tem de apetite a risco no mercado e você vai avaliar oportunidade. Se for uma ótima oportunidade, o imóvel estiver abaixo do preço de mercado, muda completamente esse cenário. Então, avalie todos esses cenários, jogue na tabela e utilize ela como uma ferramenta para te ajudar a tomar decisão. Não necessariamente que a tabela vai ser a solução final para vocês. O vídeo fica por aqui, era só isso que eu queria trazer para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, marcar o sininho aí para vocês poderem ser avisados de quando tem vídeo novo. A gente está soltando vídeo quase todos os dias aqui no canal. E curte e compartilha. Quanto mais empresários tiverem acesso a esse tipo de informação e conhecer esse cenário, mais oportunidades vão aparecer para todos nós. Vou ficando por aqui, eu sou o Carlos Pires e vocês já sabem, aqui nesse canal a gente sempre vai falar de planejamento, gestão e muita, muita contabilidade estratégica.